Fala meus queridas, beleza? Daniel da Tecnic Design trazendo mais um vídeo pra vocês hoje, pessoal. O vídeo hoje é o seguinte, eu tô aqui com um PC positivo, ele tem o gabinete de plástico, é um gabinete compacto, tudo integrado, vou tá fazendo hoje upgrade de memória, tem 2GB de memória, vou tá deixando com 4GB, fazendo uma limpeza interna, instalação do Windows 10 e vou tá mostrando pra vocês como esse gabinete é por dentro, galera. É um negocinho bem feio, viu? E eu também quero falar o seguinte, pessoal, o meu último vídeo, eu tinha programado ele pra ele ser uma estreia, tá? Então, com 24 horas de antecedência, eu deixei ele programado, né, já pra ir divulgando. Quando chegou na hora, pessoal, de passar o vídeo, o YouTube bugou, a tela ficou preta, na hora que entra aqueles 2 minutos ali de contagem regressiva, a tela ficou preta, ficou ali uns 30 segundos, eu atualizei a página, o vídeo já tava rolando, pessoal, antes mesmo do horário programado. Então, ali, não deu pra mim interagir com o pessoal ali que tá sempre assistindo os vídeos junto com a gente ali, quando a gente faz estreia. Então, infelizmente, o YouTube, ele sacaneou a gente aí. Muita piada! Beleza, galera? Então, agora eu vou tá abrindo. É esse daqui, ó, tá? Eu já vou mostrar ele aqui pra vocês, olha, é muito leve, cara, é muito, muito leve isso aqui, meu. Tá? Aqui ele tem placa-mãe, ele tem HD, tem um leitor de CD e DVD. Esse leitor, ele não tá abrindo, tá, pessoal? Uma outra vez que eu mexi nisso aqui, eu tentei tirar essa frente, eu não consegui. Eu não consegui de jeito nenhum tirar essa frente. Eu vou tá tentando hoje, porque esse leitor não tá abrindo. Então, eu quero trocar, porque esse computador, na verdade, ele já está vendido. O cara só tá esperando eu terminar pra vir buscar. E ele falou que não tem problema, que o leitor, ele não usa. Mas aqui, como a gente gosta de tá vendendo tudo funcionando direitinho, vou tentar também botar esse leitor pra funcionar. Usa um HD de notebook, pessoal, e não tem fonte, tá? Ele usa um carregador aqui de notebook da Positivo também. Então, eu vou tá abrindo ele aqui agora e mostrando pra vocês como que ele é por dentro. Tá aí, pessoal, o computadorzinho tá aberto. Olha a lapa do parafuso, cara. São três parafusos desse aqui, ó. Deve ter o quê? Uns cinco centímetros um parafuso desse aqui, mais ou menos. Cara, muito grande esses parafusos. E olhando bem aqui, pessoal, esse, né, claro, é um gabinete compacto, mas ele poderia ser até mais compacto, ó. A gente vê que aqui na parte de baixo tem o HD, e aqui na parte de baixo tem o leitor de DVD. Se eles tivessem feito um projeto onde esse leitor de DVD ficasse aqui em cima da placa, né, saindo aqui assim, meu, seria aqui, ó. Dava pra fazer com um pouquinho mais da metade do tamanho. Já que eles queriam economizar, eles poderiam ter até pensado aí um pouquinho melhor. Não esquenta, né, tudo integrado, não esquenta praticamente nada. O HD é um HD de notebook, ó, que a gente tem aqui de 320GB. E aqui, pessoal, é onde eu falei que eu não consegui abrir de jeito nenhum, galera. Deixa eu ver se foca, se foca direito aqui. Aqui, ó. Parece fácil de abrir, meu. Cara, eu pus isso pra baixo, são duas travas, ó. É uma desse lado, uma do outro lado, e embaixo tem mais duas ali, ó. Pus as travas pra baixo, pus pra cima, puxei pro lado, puxei pro outro. Galera, não abre, cara. Eu fiquei com medo de quebrar da vez que eu mexi e acabei não, né, deixando pra lá. Mas como dessa vez esse computador tá vendido já, eu vou tentar, então, entregar ele 100% pro cliente. Aqui, galera, tá com esse ferrugem, ó. Bem ferrujado aqui, ó. Na parte aqui onde coloca teclado e mouse aqui, ó, teclado mini-dim. Então, o que eu vou tá fazendo? Eu vou arrancar essa placa daqui pra dar uma limpada. Vou lixar aquele pedaço ali com a lixa de unha mesmo. Vou passar esse produto aqui, ó. Quem acompanha o canal já conhece. TF7, que é um convertedor de ferrugem em base pra pintura. Então, ele pega a ferrugem e ele transforma numa base pra pintura. Passando esse produto, a gente já pode pintar em cima. E vou passar, galera, eu queria um esmalte prata, mas o meu acabou. Então, eu peguei um esmalte da minha mulher ali, escondido, e vou pintar de branco, pessoal. Como fica por dentro mesmo, não aparece, mas é só pra garantir mesmo, entendeu? Pra ficar aí uma coisa mais garantida. Um serviço aí que a gente sabe que não vai tão cedo voltar a enferrujar. Então, vou tá tirando daí agora. Ele tem uma memória de 2GB. Ó, a memória PC3 era de 2GB. Vou colocar uma PC3 era de 4GB. O HD vou manter esse mesmo, de 320. Depois da limpeza e do reparo ali na parte do ferrugem, vou fazer a instalação do Windows 10 e tá entregando, galera. Então, bora trabalhar. Então, galera. Tudo nessa placa aqui é diferente. Ela usa esses dois parafusos aqui, ó, pra prender ela. Isso aqui é parafuso de guarda-roupa, cara. Isso aqui é parafuso de guarda-roupa, meu. E ela, na verdade, nem precisava desses parafusos, porque ali, no gabinete, ela vai uma trava aqui e uma trava aqui. Então, se a gente puxar pra cima, não se mexe. Não precisava nem ter esses parafusos aí, sabe? HD também, pessoal. Preso com dois parafusos, quatro travas, cara. Chato pra caramba de tirar, meu. E aqui, ó, pra tirar o gravador daqui, galera, eu vou ter que soltar essa frente, tá? Então, eu vou aproveitar agora que tá aqui mais desmontado. Olha, eu não tinha reparado, mas eu acho que isso daqui do meio também são travas. Então, talvez tenha que começar soltando essas aqui do meio, pra depois soltar ali as da ponta. O gravador de DVD eu só consigo tirar soltando ali a frente do gabinete. Então, agora eu vou estar fazendo aqui o processo de lixar, passar o TF7, depois pintar esse pedaço, depois eu vou partir pra abrir ali o gabinete, tirar o gravador, fazer a limpeza, montar, fazer a instalação do sistema operacional. Tá, galera, eu vou dar uma secadinha. Vou passar aqui um secador de cabelo, vou dar uma secadinha, pra eu dar uma outra demão aqui de esmalte por cima. E eu tava olhando aqui, pessoal, aqui, ó, tem um slot, um mini PCI Express. Vou tentar fazer uma graça aqui, galera. Eu vou tentar colocar uma plaquinha de Wi-Fi e essa antena aqui, galera, ó, que eu tirei de um notebook, ó. Tá, tem a pontinha dela aqui, ó, a ponteira que vai na placa do Wi-Fi. Vou tentar ligar essa parte da antena, galera, na parte de baixo do gravador de DVD, porque aí ele passa a usar toda essa parte de alumínio do gravador de DVD como antena. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo, galera. Nunca fiz isso, tá? Vou estar fazendo essa experiência aqui pela primeira vez, agora, nesse vídeo. Então, vamos ver aí o que vai dar no final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, pessoal, limpei aí do jeito que deu, né? Não consegui abrir isso aqui de jeito nenhum, galera. Quebrei duas travas, ó, tentando abrir, ó, não sei se vai pegar aí, ó. Quebrei uma aqui e a outra aqui, ó, desse outro lado aqui. Mas mesmo assim, meu, o bicho aqui é preso de um jeito cabuloso. Aí, galera, o que aconteceu aqui? Eu fiquei fuçando no gravador, ele não tava abrindo de jeito nenhum, tá? Então, aqui, ó, de tanto fuçar nele, acho que tinha alguma coisa prendendo nele, eu não sei. Eu consegui, ó, fazer ele abrir. Tá vendo? Agora ele abre e fecha fácil. Ele, quando chegava aqui, galera, ó, na hora de entrar essa parte, ele não entrava, ele ficava muito duro. E depois ele não conseguia abrir porque ele tava preso. Então, agora, tá aí, tá resolvido. Então, eu vou tá montando. No final, eu vou tá fazendo aquilo. Colocando a placa de Wi-Fi, tentar prender a anteninha aqui no gravador de DVD. Galera, minha voz tá meio estranha, assim, porque me deu uma crise de espirro aqui, cara, enquanto eu tava limpando. Eu tenho rinite. Então, mexer com essas coisas aqui, pra mim, é terrível, cara. E esse aqui eu não sei da onde veio, cara. Meu, fiquei espirrando aqui um tempão, cara. Parei agora, sabe? Agora os olhos ficam lacrimejando, né? Fica com coriza, fica um tempão, assim. Por isso que a voz fica meio fã, assim, tá, galera? Mas não tô... não é coronavirus, não, tá? Então, eu vou tá montando agora. Partir pra parte de montar e tentar adaptar aí essa... Essa parte do Wi-Fi. Vambora. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Beleza, galera? Terminei de montar ele aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Aqui, ele ficou com uma plaquinha de Wi-Fi. Achei uma plaquinha da Positivo mesmo, que ela usa uma antena só. Prendi aqui, ó, no gravador de DVD. Prendi aqui com adesivo, né? Pra ver se essa chapa de alumínio aqui do gravador faz a... Tem um funcionamento aí como uma antena. E achei aqui, galera, 3 memórias 4GB PC3L, tá? Então, eu vou tá colocando agora aqui. Vou escolher uma dessas aqui. Vou pegar a primeira aqui. Vou tá colocando e ver se essa memória tá boa, se vai dar vídeo. Eu vou tá colocando aqui. Já coloquei o carregador ali. Então, vamos ligar agora. Ó, ligou e já deu vídeo ali, ó. Então, beleza, pessoal. Vou partir agora pra instalação do Windows 10. Terminando a instalação do Windows 10, eu volto pra mostrar aqui o resultado final dele. E ver se esse... Principalmente se funcionou aí essa adaptação do Wi-Fi. Que eu confesso que eu nunca fiz isso, galera. É a primeira vez que eu tento fazer assim uma antena ali. Usando uma chapa aí de metal ou de alumínio do próprio gabinete. Até porque é a única parte de metal desse gabinete que tem, né? Não tem mais nada. Tudo é plástico aí. E outra coisa, galera, aqui só pra mim não esquecer, ó. Agora tá abrindo e fechando a gaveta direitinho aí do gravador de DVD. Aí, pessoal, instalação do Windows concluída. Ficou pronto agorinha. Vamos ver se o Wi-Fi funcionou ou não. É agora, hein? Hora da verdade. Vamos lá. Tá aí, galera, funcionando, ó. E tá longe meu roteador, hein? Eu não sei se ele vai conectar, porque tá bem longe. Mas eu vou tentar. Deixa eu colocar a senha aqui. E vamos ver se ele vai conseguir fazer a conexão. Eu creio que não, galera, pela distância. Tá muito longe o roteador aqui. Aí, como é uma anteninha só... E olha aí, não é que conectou? Conectou e o sinal subiu ainda, hein? Então, galera, deu certo aí essa... Ó, mas o sinal ele fica oscilando. Mas é normal, tá bem longe o roteador. Se o computador ficar no ambiente do roteador, ele não vai ter esse problema. Então, pessoal, deu certo a parte aí do Wi-Fi. E eu não resisti, pessoal. Eu achei um filhote de fã. Acabei colocando aqui também, ó. Filhotinho, pequenininho. Aí, ó, funcionando legal. Então, galera, vou tá fechando esse daqui agora pra tá finalizando. O que foi feito aqui, então, pessoal? 4 GB de memória RAM. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Mas acho que melhor do que pegar aqui é eu colocar ali no sistema, né? 4 GB de memória RAM. Coloquei esse fã. Coloquei uma plaquinha de Wi-Fi. Fiz a limpeza interna. Instalação do Windows 10. E ali, galera, a parte que tava enferrujada, ó. Aqui eu lixei, passei um TF7 e acabei pintando de branco. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Ficou bem legal. E esse ferruge não vai voltar mais não, galera. E aqui a parte da adaptação que eu fiz aí da antena do Wi-Fi. Que isso aqui a gente tira de tela de notebook. Porque nos notebooks o que faz... Aliás, nos notebooks a antena do Wi-Fi fica grudada ali na tela. Então foi isso que foi feito, galera. Vou tá fechando aqui agora pra poder tá finalizando. Ele fechado isso aqui, galera, ó. Pequenininho, do tamanho do monitor, praticamente na altura, ó. Abre e fecha o gravador agora, tranquilo. E na parte de trás, pessoal, fica assim, ó. Carregador ali embaixo, teclado e mouse. 4 USBs, rede ali do lado, HDMI, VGA e a parte aqui do som. Bem básico, né? Poderia ter colocado essa placa-mãe num outro gabinete. Poderia ter colocado, mas é desnecessário, pessoal, sabe? Não tem necessidade, não. Isso daí é tudo compacto, tudo integrado. Deixa nesse gabinete aí mesmo. Eu já mostrei pro cara, ele gostou, entendeu? Ele gostou porque é pequeno, porque é leve. É prático de levar, se ele quiser levar pra algum outro lugar. Então ficou esse daí mesmo. Só mostrando aqui, galera, antes de finalizar, ó. 4 de memória RAM que ele tem agora. Veio com 2, coloquei 4 GB de memória pra vender ele aí com um pouco mais de memória. Então tá aí, galera. Até que deu pra brincar um pouquinho nesse computador, né? Deu pra dar uma mudada aí, dar uma inventada. Até que deu pra sair um videozinho aí bem interessante. Ah, Daniel, por quanto que você vendeu essa raridade aí, essa geringonça? Se vendeu por quanto isso aí? Não vou falar, galera, tá? Vamos fazer o seguinte? Comenta aqui quanto você acha que o cliente pagou por esse computador. O primeiro que acertar, eu vou falar o nome e vou fixar o comentário. Vou deixar no topo aqui dos comentários. Combinado? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal se for novo. Ativa o sininho pra receber as notificações. Segue a gente no Instagram. Participa do nosso grupo de informática. O link fica aqui na descrição. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Não tem problema nenhum. Deixe seu comentário. Vou ler. Vou te responder. Eu quero que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.